A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te amo porque tu morres por mim Eu te amo porque teu amor não tem fim Eu te amo porque teu amor não tem fim Eu te amo porque teu amor não tem fim Eu te amo porque teu amor não tem fim Eu te amo porque teu amor não tem fim Amém 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 Amém